como saber se o nosso telefone celular tem a função nfc vamos lá vamos entrar aqui ó em configurações e aqui vamos entrar em conexões olha aqui nfc e pagamento sem contato é só a gente ativar aqui tá mas outro jeito de olhar se tem a mas não achei aqui vamos fazer um outro teste aqui ó vamos voltar aqui em configurações mesmo vou pesquisar aqui ó nfc vai aparecer para você de forma direta opa apareceu aqui é só clicar aqui enfim ativa desativa o outro jeito que mostra para a gente é simplesmente na barra de notificação eu vou descer com o dedinho aqui ó a minha barra de notificações e vou colocar para o lado olha aqui ó nfc a gente então já tenho aqui na própria barra de notificação em cima na verdade é uma barra de funções né é só vou clicar aqui no nfc ó ó para fazer pagamentos móveis e ler ou gravar etiquetas coloque a área do seu telefone exibida no círculo azul próxima ao leitor de nfc aqui mostrou como funciona ok pagamento sem contato a mas eu quero que meu apareça aí na barrinha em cima igual o seu tá igual tá aqui o nfc disponível é só você clicar aqui em cima nesse lápis agora eu vou clicar aqui em editar tá escrito assim ó parte superior e de tudo vou clicar aqui embaixo de tudo ó editar aí vai aparecer aqui embaixo botões disponíveis aí você olha está escrito aí nfc se ele tiver aí ó aí é só você por exemplo deixa eu descer o meu aqui ó tirei ele de lá tá vendo aí se o seu tá aqui embaixo é só você segurar o dedo três segundos levanta ele leva com o dedo até a parte de cima que são os que aparecem para você tá feito feito isso clique aqui embaixo em concluído e ele vai aparecer para você só você agora sair daqui e descer a barra que ele vai aparecer aí ó beleza e é isso aí um abraço e até o próximo vídeo tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti